Vamos saber como jogam as equipes. Vamos lá, botar na tela pra você em todo o Brasil os times que entrarão em quadra daqui a pouquinho. Nesse oval aí, ó, tá na tela pra você. O time do Falcão, que vai ter Tiagão no gol, hein? Tá de brincadeira. Diego Freestyle, o Falcão e a Donias, que não é fraco não. E o Michael Ronaldo no banco de reservas. Vai esquentar o banquinho só porque que me deu aquela caneta lá. E o time do Sean, o time do Sean Gaunier, o francês, vamos botar na tela aí. Tá aí na tela o time do Sean com o Franklin, bicampeão mundial de futsal, o Anthony. Olha quem tá, vai, o Anthony vai dar caneta e alguém ou não vai? O Sean e o Charlie e o Gabriel no banco de reservas. Esse é o time do francês brabo de bola, que daqui a pouquinho vai tentar dar uma caneta no Falcão. Ele prometeu isso aí pra galera, vamos ver se vai cumprir. Marco Aurélio Souza, lá na quadra, ouvindo as feras. Fala, Marco. Vou pisar aqui. Deixa a bola lá, Michael, por favor, que eu não quero ser driblado. Bom dia. Tem um ginásio inteiro, tá lotado. Tem muito torcedor do Corinthians e também tem muito torcedor do Palmeiras. Você gosta mais do preto e branco ou do verde e branco? Bom dia. Tem cor, não. Gosto de todas, mas agradeço o carinho e a atenção de cada um e que Deus possa retribuir mais e mais na vida deles também. Você não vai ficar acanhado aqui, né? Se você não ficou no Brasileirão aqui, você vai sair driblando. É, vou dar o meu máximo, vou tentar brincar um pouquinho e levar alegria um pouquinho pra eles. Vai jogar Libertadores? Hã? Não, Sul-Americana. Na classe ficou em décimo lugar e tamo na Sul-Americana. Tá legal. Tá aí. Ainda é jogador do Goiás. Eu vou andar pela quadra rapidinho aqui. Você também dá drible, né, Marco? Tentou dar um drible no Charrel aí, não deu. Exatamente. Tentei driblar, mas além de driblar bem, ele também sabe se defender. Tá aqui o Antony. Esse sim, deve jogar a Libertadores. São Paulo tá na fase de grupos, né? Eu digo deve, que parece que querem vender você, Antony. É, mas acho que essa questão aí de venda é com o clube, com o empresário. Acho que eles que resolvam e que seja o melhor pra mim e pra eles também. Tá legal. Bom jogo pra você. Fecha a perna. Dandam. Valeu, valeu. Vamos pro jogo então. Tá aí o rei do futsal matando na caixa, botando no chão. Falcão, esse é o chão francês. O Charly, que é argentino. Tem o mestre do freestyle aqui, Pedrinho. Também não é fraco não, Charly. Muito habilidoso, jogador. Irreverente. Um duelo importante também, Falcão e Antony. Tá muito legal. Vamos lá, vamos pro jogo. E o jogo é legal porque você que tá chegando pela primeira vez, essa é a quinta edição do jogo dos reis do drible. Então muita gente tá chegando agora, né? Mas essa já é a quinta edição. Então não é um futsal não, tanto que é jogado dentro desse oval. O gol é maior. A bola é maior. E a saída já é diferente. É uma saída no estilo, vamos dizer, bola aquático. A bola fica ali no meio. Quem chegar primeiro na bola, leva melhor. Vamos lá, vamos pro início do jogo. Começa a partida. E ó, chegou a inteiraço a Donias. Chegou primeiro. Foi o primeiro a chegar e ficar com a bola dominada. Ó, já tá cheio de graça o Diego Freestyle. É isso aí, ó. Lembrando que, como você viu lá no nosso VT, na explicação do drible, o drible vale mais do que o gol. E tem o combo. Até hoje, amigo, ninguém conseguiu o combo. Que é o drible e na sequência o gol. E ó, fazer o gol assim que eu quero ver, ó. Olha o giro do Charlie. Ela sai pela linha, pela linha lateral. Se entrar com a bola ali no pescoço, vale, não? Sai correndo entrar no gol, Pedrinho. E se for em cima do Falcão, vale mais? Acho que vale, né? Tem que ter um pezinho maior aí. Você ligado em todo o Brasil, no verão, o espetacular que tá só começando. Charlie buscou o chapéu do Falcão. Tá de brincadeira. Ó, não valeu o drible. Não valeu, viu, Charlie? Porque tem que completar, viu? Tá achando que é fácil assim, ó. Olha o passe do Falcão. Que isso, pai! Defendeu o Franklin. Tá entregando de novo ali no Charlie. Ó o Anthony. Ó o Anthony. Tá cheio de graça. Ó, ó. É isso, hein? Será que jogou salão, o Anthony? Tá com pinta, hein? Tá com pinta de futsal. Eita! Que isso, meu garoto! O Xanganiê! Ai, ai, Falcão! Vai ter que ter troca, hein, Falcão? Quase saiu o combo, né? Quase que sai pela primeira vez na história o combo. E agora? Ó o abraço. Eu, se fosse o Xang, ia embora. Acabou. Vai fazer mais o quê nesse jogo? Ó lá vai ele, ó. Quer mais? Passou pelo Falcão, bate pro gol. Explode na defesa. Até porque o Falcão não vai deixar barato, né? É isso que eu tô falando, cara. Não dá chance pro Falcão devolver. Cara, o Anthony, cara. Galera do São Paulo tá até animada. Tá aí o Charlie. Bola pro Xang, tocou mais atrás. Tenta tirar do chão, não conseguiu. Ó o Diego, vai pra cima. Brigou, protegeu o Xang. O Diego aperta, o Franklin tá ali atento. Pressão na saída de bola. Opa! Que isso, cara. Esse francês hoje tá animado, hein? O Brasil já não se dá muito com a França no futebol. Dandã, e ele tem vaga na defesa do São Paulo, né? É. O Fernando Diniz gosta de sair com emoção. Verdade. Ó o Falcão, tirou a bola do chão. O Xang já deu caneta e meia lua. Tá 4 a 0. Tudo na conta do francês. O primeiro campeão mundial de freestyle, o Falcão! Incrível de letra! Gol do time do Falcão na jogada do Diegão. A Diegão passou e aí deixou. É o faz e me abraça. 4 a 1. O drible conta bem, mas gol também, né? Devagarinho, o Falcão vai chegando, vai encostando. E o francês hoje tá muito animado, Dandã. Tá com repertório em dia. Olha aí, ó a saída de bola do cara. Para com tudo, né, cara? Tem que ver esse cara aí jogar. Charlie e o Xangarnier. Ó a meia lua. Pimba! Tem drible da vaca lá. Lá onde você morava, lá quando você tinha... Quando era pequenininho, lá. Era qual o nome, o Pedrinho? Dribble da vaca. Ó o Xang. Falcão. Recolheu. Já bota pro Diego. Deu uma pedalada. Tá aí o Diego freestyle. Vai seco não, hein, Antônio? Vai seco não, meu garoto. Falcão. Falcão tá com sangue nos olhos. Falcão se mandou. Voltou. Ela sai. O espaço é curto, né, Pedrinho? Não é fácil dar drible. Ó o Charlie. Ó o Charlie. Tiago defendeu. Recuperação de bola. Falcão de break. aqui na frente. O gol da feira do melhor do futsal de todos os tempos de bicicleta. Cara, a gente tá aqui não tem nem 10 minutos e a gente já viu de tudo. Que evento é esse, Brasil? Falcão de bicicleta. Incrível. O Sian foi cutucar o homem, Danan. Deixa ele quietinho. E a galera gritando o nome dele. Placar 4 a 2. Ó o Diego tá em cima ali do... Do Sian, segurou, puxou, pisou. Vai ter problema de coluna aí, ó. Perdeu o Diego. Pegou na cavadinha. A atriz que ainda na trave. Entrou o Michael. Michael. Michael Ronaldo. Comemora gol igual o robô. E 4 canhotins dentro da quadra, né? Diego, Falcão, Antônio e Sian. É o verão espetacular na tela da Globo. Tá só começando. Tá só começando. O verão começando oficialmente. Tá aí o Charlie. Lembrando que a qualquer momento pode pintar o desafio. 6 minutos. Cada equipe tem 40 segundos pra atacar. Antony. Respeita os mais velhos, hein, Antony. Vai devagar, Antony. Aí o Sian. Foi pra cima. Rabiscou. Usou ali o elástico. Voltando... Ih, roubou o Falcão na cara do gol. O Franklin ficou. Lembrando a bola pra fora. Olha, você pode mandar a sua mensagem a hora que você quiser. A nossa hashtag tá aí na tela. Reis do Dribble. Mande sua mensagem e participe. Reis do Dribble. Na internet. Olha o Michel Falcão de calcanhar. Voltou no Diego. E passa incrível. O time do Falcão tá encostando 4x3. O Pedrinho estaria 3x0 pra equipe do Falcão. Às vezes o gol aqui, que tem menos pontos, mas é mais fácil. Porque o espaço é curtinho, o Dribble é mais difícil, a caneta é mais difícil, o improviso é mais difícil pelo espaço. E o Falcão já percebeu isso, que é fazer gol. Olha aí a jogada de novo, a bola nos pés do Falcão. A bola procura, o craque. Se bem que só tem craque, a bola fica até perdida aí nessa quadra. Diego. Ih, chapelou. Completou, não. Completou. Tirou o Franco e quase combo. 5 e 48. Tá aí a repetição. Ele tira, pimba, chapéu. A hora de completar, que foi um pouco truncado ali, botou na mão, hein. E aí, Pedrinho? Fiquei na dúvida agora. Ele toca na bola, né? Ele consegue completar, mas eu não sei. Completou com a mão. Não foi pro placar geral, não. Aí o Anthony. Lembrando que o juiz faz a indicação, né? Ele levanta o braço pra indicar que o Dribble funcionou, que completou. 5 minutos pra terminar o primeiro tempo. No time vermelho, agora, Dandão 9, Gabriel. Primeira vez na quadra. Olha o ataque do Diego, bateu na trave. Gabriel, então, em quadra, hein. Aí, ó. Ele com a bola. Anthony. Do grande círculo. Esqueceu a bola, Anthony. Tem que levar. Sem a bola, não rola. Novamente o Anthony. Tá no X1 com o Michael. Passou bonito! Fez o toque, salvou o Falcão e ela foi pra fora. Ó, o Gabriel que entrou, ele entrou agora. Ele chegou até aí de última hora aqui no evento, porque o 8-6. Tá aí o 8-6. Sofreu um acidente de carro, mas já tá tudo ok. Teve um ferimento leve aí no pé. Mas ficou fora do evento e o Gabriel chegou aí pra substituir o 8-6. Que tá presente aqui, como vocês viram. No ginásio, lotadinho em São Bernardo do Campo. A galera curtindo demais o verão espetacular. E você de casa, participando com a hashtag Reis do Dribble. Olha a roubada de bola do Diego. Recolheu, já entrega do Michael. Foi pra cima no X1. Passou de calcanhar. Perdeu. Gabriel que é jogador de FIFA Street. De... De street... Na verdade ele é street soccer, né? Eu falei FIFA Street com outra coisa. Não tem nada a ver. É jogador de rua. Habilidoso também. Olha aí, vem churralte, hein? Arbitragem pegou a falta. Tem a chance do primeiro gol. A equipe do Xan. A falta no Reis do Dribble é assim. Vamos ver que ele vai aprontado, né? Cara, assim... Seu Thiago. Tá feia coisa, hein, Thiagão? E agora, Brasil? Vem ele aí, ó. Vem o Xan. Tá de frente no X1. Lá dentro! É difícil até de narrar a jogada dele. Pegou a bola azul ali. Tá rodando. Joga pra galera. Faz média também com a galera o Xan. Olha aí, ó. Na cara do gol. Jogou lá no cantinho. Faz o quinto gol. Começou a dar nome pra essas jogadas, né, Dano? É. Jogador habilidoso demais, reverente. Você viu que o Antônio aplaudiu. Tá no banco de reservas. Mas aplaudiu a jogada. Conseguiu pegar. Abrigou. Boa jogada ali do Charlie. E ela saiu. Todos os pontos do time do Xan foram dele. Dois com dribles. E um gol. Olha aí, ó. O Michael bateu. Bateu pra fora. Olha o Donias que bateu essa bola. E ela saiu pela linha de fundo. 4 e 10 pra terminar. Ele tira a bola do chão, ó. Chama o Charlie pro jogo. Então por cima. Ajeitou no peito. E bateu com o peito no pé. E ela saiu à esquerda do goleiro. O que foi, Pedrinho? Você pediu o ponto, né? Saber se foi chapéu, né? E foi, né? Batou. 5 a 5. Bitragem levantou ali o braço. Confirmou a pontuação. 5 a 5. Lembrando que o drible vale mais do que o gol. Tá aí o Charlie. Vai pra cima ali o Gabriel. Donias tá só na marcação. Só cercando. Aí pro Xan. Tirou a bola do chão. Gabriel bateu. Esquisitão. Tiago. Tiago defendeu. Daqui a pouquinho segue o Esporte Espetacular. Com informações. Tudo sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Liverpool pela final do Mundial. Daqui a pouquinho com o Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho na sequência da programação. Olha o Gabriel. Fez a pisada. Vai sobrar lá atrás com o Franklin. Escondeu a bola. Isso é o verdadeiro esconde o jogo. Eu sei que tá nesse domingão aí. Vai comer o quê? Aquele escondidinho de carne. Aquele escondidinho de camarão. O Xan tá fazendo escondidinho de bola. Falcão. Incrível. Franklin saiu. O chute pro gol. Franklin. Chegou a bola do Adonias. Falcão. Tá de frente pro Charlie, Falcão. Vai que é sua, Falcão. Ó. Parou. Ele tá pedindo... Ele tá pedindo o quê? Falta? Tá pedindo falta. Para o jogador indicar o desafio. É o desafio, então. Tá entrando o gol. É o desafio, né? Ou é o shootout? Desafio. É o desafio. Vai com a perna fechada, Dandão. Eu vou lá porque é o seguinte. Porque a galera votou na internet. Falcão, rapaz, Falcão tá na bronca. Tá reclamando de uma pontuação no último lance, Dandão. Vamos lá, então. Tá invadindo. Dá licença. Dá licença, Falcão. Amigo, hein, Falcão. Amigo, hein. Você tá bravo, Falcão. O que tá acontecendo aí, meu garoto? Tô morto. Cansado. E aí? Quem que é o desafio? O desafio é o seguinte. Globosport.com barra verão espetacular. E a galera vai votar quem será o seu adversário no desafio. A galera que votou? A galera que votou. E não é só isso não, Falcão. Tem coisa nova nessa edição. O drible que você vai ter que executar. Vamos lá. Fechou? Então vamos lá. Resultado na tela. É o Antony. Antony! Se esconde não, pai. Vem pra cá. Agora é o seguinte. Hã? Ele vai escutar o drible. Não. Eu vou te falar no ouvido aqui. A galera de casa vai saber. A gente vai botar na tela aí o drible que o Falcão. Já tá na tela. Já tá na tela. Então deixa eu contar aqui pro Falcão. O Falcão já sabe. Antony, chega aqui. Chega aqui. Rapaz, primeiro deixa eu te perguntar. Você jogou futsal? Joguei. Joguei um pouco de futsal. Intimidade com a quadra? Ah, eu joguei desde os meus seis anos de idade. Eu tenho um pouco de futsal. Tá com medo? Ah, vocês querem me complicar, né? Vai arregar? Não, vou arregar não. Mas o desafio certo era o Falcão e o Sam. Mas dizer o quê? Boa sorte, meu garoto. Tá feia coisa, hein? Vamos lá. Eu vou ficar aqui agora. Nessa parte eu fico aqui. Vamos lá. Você de casa já sabe o que o Falcão tem que fazer. Valendo o gol normal, né? E vale o drible, vale o combo, vale tudo. Um minuto. Vai autorizar o juizão. Autoriza. E agora, Brasil? O Antony não sabe. O Antony tá bolado. Deu o bote. O Antony já tomou a bola. Já é um bom. Negócio pra ele, né? Quem tem a bola não leva drible. Rapaz. Eu tô tonto. Já tô tonto. Olha o Antony. Tentou tirar. Voltou pro Falcão, Antony. E agora? 34 segundos. Vai na lambreta. Matou na caixa. Botou no chão o Antony. Bate pro gol. Toca na craga. 5x5 o placar. Mais uma posse pro Falcão. Vai pra cima. Quase. Ai. Do jeito que ele gosta. Vai terminar o desafio. O Antony já segura. O Antony já segura. O cronômetro zerado. Termina o desafio. Não conseguiu. O Antony evitou o drible do Falcão. E aí, Pedrinho? O que você achou? É difícil, né? A bola é grande. Mais difícil da caneta. Espaço curtinho. E o Antony Malandro já foi com a janelinha bem fechadinha. Eu não sabia, né? Mas ele deduziu, né? Não sabia. Dois minutos. 5x5. Falcão. E o Chão. O desafio de hoje no verão espetacular. Vai mandando sua mensagem. Tá curtindo. Rei dos dribles. Falcão. Franklin pega. Tá aí o Chão. Vai pra cima ali o Adonias. Marcação forte. Escapou. Zebra, hein? A bola ia escapar do pé do Xangani. Adonias. Daqui a pouquinho outras informações na nossa programação. E tudo sobre Flamengo e Liverpool. A decisão do Mundial. Falcão. Foi pro X1. Já fez o toque. Bateu. Sobrou pro Charlie. Lateral pra equipe. De azul. Jogo tá empatado. Falcão. Pra cima de novo. Voltou pra ele. Lá dentro. Vira o jogo. O time do Falcão. A base dos gols, Pedrinho. 6x5 pro time do maior jogador de futsal de todos os tempos. Primeiro a ver. A vencedora do Falcão. Não quer perder de jeito nenhum. Tá bravo. Não tanto quanto os repertórios que a gente vê do Falcão no futsal. Mas com muitos gols. Desafio, né? Levantou o braço. O Xang. Desafiou. O desafio dele também é com habilidade. Ele fez uma dança da cobrinha ali. O que foi aquilo aí? Que dança é essa? Break, ô Pedrinho. Você que também já brilhou em muitas baladas ali pelo Rio de Janeiro. Nunca foi bom, né? Vamos lá. Quem será que o Xang vai desafiar? Escolhe um aí. Olha, ele tá mandando. Escolhe vocês. Quem quiser pode chegar. Diego, vai o Diego. Desafio que vale combo, vale tudo. É apenas um desafio. É um X1. Pra galera dos games. O que é X1? Tá ligado no que é X1, né, Pedrinho? É o mano a mano. Um contra um. Galera dos games. Vai à loucura. Olha aí, ó. Xang, foi pra cima. O Diego também, que é do freestyle. Já sabe todas as manhas, todos os macetes, macete física. Não dá, Brasil! Gira bonito e marca o gol. O Diego conseguiu tomar. 6x6. O jogo tá empatado. Talvez o mais equilibrado de todas as edições. Do Reis do drible. Aí o Diego também no X1. Vai tentar diminuir isso aí. A bola é dele. É o verdadeiro golzinho. Muita gente que pratica ainda hoje, né, o golzinho. Tem o golzinho de praia. O golzinho de praia é o mais famoso. Tem o atalho. A bola de letra do Diego. Toda a habilidade do Xan. O golzinho passado, agora ele bate pro... Lá dentro. Esses são os Reis do Dribble no verão espetacular. Reis do Dribble. Oferecimento... Bradesco. Rexona Clinical. Piracanjuba. EOTENS.com. 7 a 6 pro time do francês, Xangani. Vai terminar o primeiro tempo. Aí a bola do Anthony matou e fez ali chapéu... Baixadinha. Valeu o ponto, hein? Vamos ver. O árbitro não levantou a mão, não. Valeu, não. Passou pelo lado. E aí está. Cronômetro zerado. Termina o primeiro tempo do... Evento que abre o verão espetacular. Reis do Dribble. 7 a 6 pro time do francês. Então daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. 7 a 6 pro time do francês em cima do Falcão. E já já tem o segundo tempo. Daqui a pouco o Esporte Espetacular estará de volta. Vamos botar na tela também alguns números desse primeiro tempo. Lembrando que esse é o rei dos dribles. Ou reis do drible. Reis do drible. Inclusive é a nossa hashtag. E o drible vale mais do que o gol. E o time do Cian está vencendo por 7 a 6. Porque driblou mais. Essa aqui é a grande realidade. Teve lances de efeito. E a pontuação é maior pra isso. Você pode observar ali que deu meia lua. Deu caneta. Só aí 4 pontos. E aí a saída do segundo tempo. Já chega desafiando, cara. Olha aí o Antony já chega desafiando o Adonias. Vamos botar os cachotes. É isso aqui, rapaziada. Entra aí com cuidado. Bota esse golzinho. E aí, Antony? Tá preparado, irmão? Lembrando que eles estão... Tô preparado. Vamos pra tentar, mas tô... Complicado, mas vamos aí, né? Vamos ver se dá pra ouvir aí o Antony também ou o Adonias. E aí, Brasil? Tá ouvindo? Já que eu falo, fala aí, Antony. Eu tô escutando. Vou jogar uma pressão nele agora. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Então bora pra cima. Vamos lá, em Brasil. Vamos lá. Sobe o som. Sobe o som, Brasil. Boa. Boa. Vamos, 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 vamos. Ó, parou a bola ali. Buscou pra cima do Antony Adonias. Vai dentro. Aí jogou no desafio. Tamo empatado. Empatou. 7x7. Nem vem, eu vou pegar, hein? O Antony recuperou a bola, hein? Empachadinha. É isso aí, Antony. Quero ver, irmão. Estamos ouvindo também os jogadores ali do desafio. Ô, louco. O jogador fica todo, ó. Se começa a mexer demais ali, o jogador fica todo. Se dá o chapéu, eu vou pegar aí. Adonias de cabeça, quase. E aí está, terminou o primeiro desafio. Tá empatado. Estamos no jogo ainda. É, tá aí o Adonias empolgadão. Tá animadinho, Adonias. Gostou do desafio, Pedrinho? O Antony chamou o Adonias e o Adonias prevaleceu, né? Essa jogada aí maravilhosa. A habilidade tem que ser dobrada, porque ainda tem que segurar o microfone. É, e o Adonias jogou a bola, bateu ali no microfone do Antony. Se quebrar, vai ter que pagar, viu, o Adonias? Ó. Prendeu agora, pimba. Bateu lá no mic. Como a gente chama carinhosamente, com muita intimidade, o microfone, mic. E, na sequência da jogada, ela saiu. Dandam? Oi, fala, Marco. Enquanto tem esse pit stop do equipamento, olha só aqui a pontuação. Tem o cara que fica apertando mais um, mais dois e mais quatro. Mais quatro jamais foi apertado. Será que hoje acontece? Olha só. Está aqui na tela do computador, mais um, mais dois e mais quatro. É o combo, é o combo. Para você que chegou agora, não pegou o regulamento, olha o Cian. Olha o Cian. Está de brincadeira o Cian francês, o primeiro campeão mundial de freestyle. É habilidade demais, vai para a meia lua. Quase que ele dá meia lua no Michael. Vai lá na frente, toque de cabeça do Charly. Gol do time do Cian. Olha que bola do cara. E aí deu de cabeça, de ombro, deu de tudo ali o Charly. Deu sorte, Charly. Ela bate no ombro e acaba desviando. Ô, Pedrinho, isso podia jogar no que vem aí, Pedrinho. O joelho não dá mais não. Dá não. Ficou ruim. Oito a sete para o time do Cian. Ah, doido. Para, cara. Para, cara. O que é isso, cara? Tem criança vendo. Ciançada, não dá para repetir isso em casa, não, hein? É só com muito treinamento. É bom avisar. Vai arrumar um problema, né, Danan? Chegar em casa e o filho querendo fazer isso. Ah, o meu já deve estar aí, em cima da mesa, querendo pular isso aí. Está doido. Mas, ó, responsabilidade. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, diria Galvão Bueno. Reis do drible. Verão espetacular que está só começando. Vem aí a São Silvestre, hein? Vem aí a São Silvestre. Está sentindo o Diego. São Silvestre também a atração do verão espetacular. Globosport.com. Vagaverão espetacular. Lá tem toda a nossa programação. Muitos eventos. Eventos incríveis. Para quem gosta de bola, vai ter desafio no futebol de areia. Vai ter muita coisa boa. Globosport.com. Vagaverão espetacular. Shurout, hein? Tem a chance de empatar o jogo, time do Falcão. Vai o Diego Freestyle para o Shurout. É estilo hockey. Saído de bola, polo aquático. E a falta do estilo hockey. Vai Shurout. Vai para cima. Franklin agrandalhão. Facilitou a vida dele, né, Pedrinha? Ficou fácil para o Frank. Franklin agradece. Tá ligado. É qualquer goleiro, né? Só campeão mundial de futsal com a seleção brasileira. Aliás, ontem o Brasil ganhou a Copa América de futsal. As meninas do Brasil. Futsal feminino bombando. Olha o Michael Ronaldo Lambretta. Pegou o Franklin. 8x7 para o time do Seã. Está perdendo o time do Falcão. Falcão vai voltar nos minutos finais. Para tentar resolver esse problema aí. O Michael tentou ali uma lambretinha. Michael que fez um dos gols mais bonitos do campeonato brasileiro. Aquele contra o Internacional. Chamou geral para o X1. E guardou. Aí o Charlie. E mais um. Ficou um desafiando o outro ali. O Charlie foi lá e fez a mesma coisa do Adonis. Adonis matou na caixa. O que vem por aí? Mata no quengo. Traga. Olha aí, ó. Que lindo. Dá nem para agar isso. Vai embora. Igual o Toro Bravo. Bota no chão. Mishael. Aí, Mishael. Foi aí que você fez o gol contra o Inter, hein? Ó. Vai para cima do Seã. Tocou. Diego tirou do chão. Um show em São Bernardo no campo. Verão espetacular. Está só começando o verãozão. Para mim é a melhor estação disparada. Vem aí o verãozão. E o Mishael leva muito disso para dentro do campo, né? Isso é reverência, drible. Jogador realmente muito diferente. Mishael, vai seco não. Isso. Perna fechada. Isso. Perna juntinha. Ó. Completou. Bateu para o gol. Pegou o Franklin. Voltou para o domínio do Mishael. Atrasou. Diego ameaçou. Bateu. Franklin fecha. Cavadinha. Mishael lá dentro. Olha aí, ó. Mishael Ronaldo. Ah, de brincadeira. Abre dois. Dez a oito. Isso aí foi meia lua, não foi, Pedrinho? Não sei se eu acho que não pegou. A arbitragem não pegou, não. Não sei, acho que não, né? Acho que completou, cara. Mas, de qualquer maneira, na sequência, Mishael! Para delírio da galera do Goiás. O juiz não deu a meia lua. Pelo menos a pontuação ainda não pegou. Não pegou. Não deu. Agora o Chianto tem que ser estudado, né? O que ele faz com a bola é brincadeira, Dandão. É. Mishael! Alô, galera do Goiás. Já a expectativa de outras torcidas, né? Para a temporada 2020. Olha o Charlie. Ó, ó, ó. Faz o passe agora. Eita! Lambretinha. Acabou perdendo o Gabriel. Adonias tocou no Falcão. Bola pra fora. Seis e trinta e dois. Olha, você pode mandar mensagem com a hashtag Reis do Dribble. Participe. Tá, estamos aí no quarto assunto mais comentado no mundo. O mundo tá acompanhando. Vai ter de time no Brasileirão atrás desses caras aí ainda, né? Ah, é, pô. Então, escaneleirozinho aí. Pô, dá pra trocar pelos habilidosos. Ó o Falcão. Segura. Segura a onda. Deu toque de calcanhar. Botou no chão o Diego. E ninguém quer perder, né? Clima de brincadeira e tal. Mas ninguém quer perder porque a zoeira é grande no intervalo. No intervalo, no vestiário. Tem aposta. Ó, ninguém quer perder. Adonias pro Diego. Chegou ali o Cian. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. É Domingão! Daqui a pouquinho tem aquele rango maravilhoso. Domingo é incrível, né? Olha aí. Saiu. Deu tatózinho. Pegou. Falcão. Não tentou chapelar, não conseguiu. Sobrou pro Cian, hein? Meu Deus. Meu Deus. E agora? Vai aí, Falcão. Olha pro... Isso, Falcão. Olho no olho. Ele bate pro gol. Na trave. Adonias na cara do Franco. E lá dentro. Gol do Adonias. É o Batman. Ó. Que marra, hein? Tá de brincadeira, Adonias. E ó, abriu três agora, Pedrinho. Agora um drible. O time do Cian vai ter que buscar dribles aí. É, um drible pra chegar próximo. Deu entre as pernas ali do Franklin. Ô Cian, presta atenção no serviço aí, cara. Tá perdendo o jogo. Vai ter que tirar o coelho da cartola. Agora. Bola no pé dele. Charlie. E aí. Voltando pro Cian. Resolve aí, cara. O problema é todo teu. E o Diego vai pra cima. Corajoso o Diego. Ai. Ai. E essa bola entre as pernas. Diegão tomou. Tomou de boa na boa. Passou ali o Adonias. Olha lá. Vem pelo alto. Mata do peito. Bonito. Charlie. Já recupera. Conseguiu tirar. Cian. Vai sair do gol ali o Thiago. Indecisar a bola. Não pode voltar pro goleiro. Não pode ser recuada pro goleiro. Falcão. Voltou. Aí o Gabriel. Tento elástico ali em cima do Falcão. Sem sucesso. No relógio. 4 e 44. Já já tudo sobre Liverpool e Flamengo. Adonias. Bicicleta do Diego. Adonias. Cercado por 3. Charlie pegou. Chapéu não saiu não. A bola sim. Lobosport.com.br. Verão espetacular. Lá toda a nossa programação. Verão espetacular só começando. É o primeiro evento da temporada 19 e 20. Olha o Charlie pro Gabriel. Bateu ali o Thiago. Pega. Volta pro Charlie. Tapinha do Thiago. Show também dos goleiros. Thiago, bicampeão mundial com a seleção brasileira de futsal. Hoje goleiro do Corinthians. Grande referência, Thiago. Super defesa. Tinha que valer ponto também, né? Também acho que podia mudar o regulamento pro próximo ano. Boa dica aí do Marco Aurélio Souza. Aí o Cian. Bateu no canto, na trave do Thiago. Olha o Falcão. Que bola, hein? Isso aí. Isso aí era com o pé, com a mão. Cada time tem 40 segundos pra atacar. Tá aí o Cian. Fez o passe de novo pro Charlie. Oh, Charlie. Abre o teu olho, hein, Charlie. Presta atenção no serviço, meu garoto. Deixou a bola passar. Podia montar o time lá da firma, Pedrinho? Você, Pet, Paulo Nunes, Júnior, Roger. Veterano, né, Dano? É, o Pedrinho. Você desafiaria quem, Pedrinho? Tá aí o Michael. Ah, eu desafiaria o... Desafiaria o... Lá do nosso time. Lá do nosso time. Lá? É. Olha o Falcão! Pintura! Gol do Falcão! O gêmeo! Vai falar com a esposa. Beijinho do amor. É o beijo do amor. O Adonias também aproveitou o embalo. Que pintura! Olha o passe dele, ó. É passe com o... Ah, cara. O Adonias brincou. Ó, essa aí eu daria o nome, não sei se já tem o nome, de Boi Brabo. Bota a bola nas costas e parte pra cima. Tinha o Foquinha, né? Lembra do Foquinha? O Foquinha foi mais. O Foquinha foi mais. Era o nariz. É, era o nariz. E a bike do Falcão é sensacional. E com relação ao desafio, do nosso turma, eu ia desafiar o Paulo Nunes. Paulo Nunes e Pedrinho. Aí, produção, olha que vem, hein? Já pode fazer um x1 aí. Pedrinho e Paulo Nunes. Ó, o Sam parou o jogo, hein? Pediu o desafio. Chabou o desafio. Dandã, se o Falcão jogasse no Grêmio, ele ganharia dois carros populares. O Renato Gaúcho prometeu um carro popular e deu pro Luciano porque ele fez o gol de bicicleta contra a Chapecoense. É verdade. Se o Falcão fosse o jogador do Renato, ele ia ter que dar um... Toda hora é gol de bike, né? Falcão, pra quem não sabe, a galera que tá acompanhando aí, que não acompanha muito de perto o futsal, o Falcão já jogou futebol de campo. Foi jogador de São Paulo. Da portuguesa também. Da portuguesa. Olha o Michael Ronaldo contra o Cian. Eita, cara! Pega essa, francês! Pega essa, francês! Michael! Incrível! Ó, 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 vai ter troco, velho! Abre o teu olho aí, Michael. Valeu, hein? O árbitro confirmou levantando ali o braço. Ó lá, em chapéu, o senhor perdeu o bolet. Michael Ronaldo dando aquele trabalho pro francês. Ó lá, isso. Isso aí, cara. Isso aí, clima. Três minutos pra terminar. Troca de gentilezas. Canetou! Canetou! Completou não, hein? Completou não. Ô, Michael! Abre o teu olho aí, cara. Tava indo bem. Ó, ele puxa. Não é fraco não, Michael. O que foi? Acabou. Acabou o desafio. Vamos voltar pra quatro. Ó, o melhor desafio, na minha opinião, até agora, foi esse aí. Foi. E o Michael conseguiu algo extraordinário, né? Dar o drible da vaca no Cian. Olha o que o Michael fez pertinho do lance. Chama o clima da jogada. Você pertinho da bola. Michael não é fraco, não. Mas depois teve troca. Chapelou também o Cian. Ó, esse foi o lance que valeu. Aí, ó. Valeu o chapéu do Cian. Valeu o Cian e valeu o Michael, os dois. Muito bem. Olha aí, a galera mandando mensagem na hashtag Reis do Dribble. O segundo mais comentado. Não é na tua rua, no meu bairro, não. Ah, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, não. É no mundo, amigo. É o segundo assunto mais comentado do mundo. Hashtag Reis do Dribble. 14 a 10, hein? Tem muito tempo ainda. E daqui a pouquinho, Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez estarão de volta. E tudo sobre Liverpool e Flamengo. A Donias beijou a bola. É isso aí. Tem que ter carinho. Tem que ter carinho. Não pode, né? Ter muito... Muita cerimônia com a bola. Tem que ter carinho. E esse aí tem também, ó. Falcão. Sempre tratou a bola muito bem. E a bola dá voltas, né? Quem trata bem a bola, normalmente a bola trata do mesmo jeito. Olha a bola pro Michael. 14 a 10. O time do Falcão tá vencendo. Agora dois dribles do Cean podem resolver isso aí. Ele já tenta chapelar de novo o Michael, que é baixinho, né? Facilita a vida dele. É um esporte espetacular. O verão espetacular na tela da Globo. Entre aí no nosso site, globoesport.com.br Verão espetacular. O Falcão Lambretti. Isso, Falcão. Não completou. Michael Ronaldo. O negócio do Michael, o Cean. Ele falou, não, eu só driblo o Cean. Não quero driblar o outro, não. O negócio é com ele, ó. Já tomou. Tinha que valer mais pontos também, né, Dona? Acho, não. É o capitão, o dono do time. Algumas dicas de regras para o próximo ano e o desafio Paulo Nunes e Pedrinho para a temporada 2020. Um minuto e quarenta. Falcão na cara do Franklin. De letra. E a defesa do goleiro. Está vencendo. Tem que valorizar a posse de bola. Olha o Diego. Completou? Completou. O juiz levantou o braço. Então é drible para o time do Falcão. Dois pontos e o desafio. O Diego pede desafio e o Cean quer ser desafiado. Levantou o braço também. Vem aí, mais um minuto de X1. Olha, o Diego pede apoio da galera. O Diego quer que a galera escolha. Esse foi o chapéu que valeu. Esse valeu. Antony de novo. Está vendo por vários ângulos aí. Enquanto isso, o Antony é escolhido. Terceira vez. Ele está olhando para a gente aqui. Reclamando aí o Antony. Vai lá, cara. É vida de craque. Todo mundo quer passar pelo craque. Aí o Diego versus Antony. A galera do São Paulo fica com o ano. Aquela torcida para o Antony. O Antony pegou falta. Lambrenta. Olha o Antony. Foquinha. Isso aí é o Foquinha. Descorregou. A bola passa. Menos de um minuto, aliás. Pouco mais de um minuto. Já menos de um minuto para terminar o jogo. Saiu o Diego. Está tosinho do Antony. Meteu um platinado ali no cabelo. Olha. O Antony foi ligeiro, hein? Voltou. Tentou a lambreta do Diego. Eu vou entrar de férias amanhã, Pedrinho. Estou pensando em lançar um cabelo igual do Antony. O que você acha? Fica fashion. É, né? Fazer isso aí. Volta para ele, Antony. Antony. Olha. Foi caneta. Olha isso, cara. É, porque olha só o que aconteceu. Me ajuda aí. Porque ele, ó, ele deu... Ele fez gol entre as pernas do adversário. É um pombinho, Pedrinho? É um pombinho. Não completou a caneta. É um combo kids. Ah, é o combinho. Eu tinha entendido você falar pombinho. Eu falei, por que o Pedrinho falou isso? Mas é porque não tem goleiro. Então, vale só o gol. Não tem goleiro, mas poderia ser um, né? Um semi. E, de qualquer maneira, foi lindo. Parabéns aí, Antony. Vai terminar o jogo. Vai terminar o Reis do drible. Já, já, Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez de volta. Tudo sobre a final de ontem do Mundial. Alcian. Fez o passe. Charli. Buscou um voleio ali. Cian conseguiu evitar a saída de bola. Consegue o toque na frente. E ela sai pela linha lateral. Boa, Antony de novo. Ajeitou. Bateu. Bateado. Os goleiros têm que entrar com um pedido na federação do Reis do drible. E pedir ponto também para a defesa. Defesa incrível do Thiago nesse finalzinho. Termina o jogo. 16 para o time do Falcão. 11 para o time do Cian. Então, esse foi o primeiro evento do Verão Espetacular. Temporada 19 e 20. Vem muita coisa por aí. Vem aí a São Silvestre. E você pode acompanhar toda a nossa programação no globoesporte.com. Barra Verão Espetacular. Vamos dar uma olhada nos números e o resultado final. Olha aí. 11 pontos fez o time do Cian. Uma caneta, um chapéu, uma meia lua, cinco gols. O time do Falcão fez mais gols, né? Foram oito gols, uma meia lua, três chapéus e uma caneta. Esse foi o placar final. 16 para o time de azul. Time do Falcão. 11 para o time do Cian. E no individual, eu acho que não poderia ser outro, né? O que ele fez só não fez chover. Aqui em São Bernardo do Campo, está aí a fera, o Cian. Garnier. Campeão mundial de freestyle. Primeiro campeão mundial. 9 pontos. E foi, sem dúvida, uma das maiores atrações nesse evento de hoje. Está o Falcão, ó. Ele levou, né, Falcão? Levou a caneta. Um dia da caça, outro do caçador. Né, Falcão? É isso. E com a imagem das duas feras, o Cian e o Falcão vão para outras feras. Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez seguindo o esporte espetacular. Pá, 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 pá. Vai daí, dupla! Valeu, Dandam. Estou esperando agora o visual platinado para o ano que vem, hein, Dandam?